Fala galera, beleza, beleza? Eu sou o Cris, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar umas obras de arte aí do nosso amigo Gilmar Pina, aqui em Ilha Bela. O que ele faz, né, é tudo feito à mão, com aço inox, né, soldado, tudo, e ele faz os formatos, né. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo. Então, galera, quando você chegar em Ilha Bela, vocês vão vir aqui, ó, pela balsa, né, vão vir pela rua aqui, ó, você chegando nessa rua aqui, você já vai dar de frente, ó, com a primeira estrutura dele, ó, o formato da ilha aqui, com o barquinho, a vela atrás, olha o tamanho dessa estrutura. É muito alta, muito bonita, muito bem feita. Vamos aqui pertinho, ó, que legal, ó, tem uns chafariz aqui, feita todinha de inox. Tem uma passarela aqui, ó, tomar cuidado pra não escorregar, que é molhado. Aí, ó, aqui tem uma frase do Gilmar, aí, ó, Gilmar Pina. Gilmar Pina foi feito, ó, em 2015. Muito bacana, a largura aqui, ó, é muito alto, galera, só estando aqui mesmo pra ver. Eu não sei a metragem que é, depois eu vou entrar em contato com ele, pra ver a altura, ou melhor, né, vou ver se eu convido ele pra gente fazer um vídeo, ele explicando direitinho sobre essas estruturas, né. Que ele não só tem essa, né, galera, eu vou filmar, tem mais lá na, lá no centro histórico, mais lá na frente. E vou, e também vou filmar, ele tem lá perto de casa também, ele é pertinho de casa, o trailer dele. Vou combinar direito com ele aí. Ô, Gilmar Pina, se você estiver vendo esse vídeo aí, eu vou mandar pra você esse vídeo aqui, pra gente fazer uma entrevista com você aí, hein, pra mostrar, pô, com meus inscritos aqui direitinho essa obra linda e maravilhosa que você faz, né. Não só essa, né, como várias, né, que eu vou mostrar ainda nesse canal aqui. É, e o que eu vou mostrar aqui é tudo que tá aqui em Ilha Bela, viu, galera. Quando vocês vêm aqui pra visitar, visita essas obras aqui, que é muito bonito. Para o carro ali, ó, eu deixei o carro, é que eu achei vaga aqui, eu deixei o carro ali, aqui, entendeu, bem de frente aqui, mas tem várias vagas, ó, tem várias vagas, é só não parar em local proibido, né. Tem vários lugares pra parar o carro, ó, não, aqui não tem zona azul, aqui é tranquilo. Então, galera, é muito bonita essa obra, formato aqui da ilha, aqui tem o barquinho à vela, né. Uma estrutura muito alta, muito alta. E esses chafariz aqui e volta aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, vimos aí a primeira, agora fora para a vila pegar o carro, deixa eu pegar o carro aqui, vamos dar uma volta aqui, aí vamos lá para a vila para ver as outras estruturas lá, então galera, quando vocês virem lá de onde que a gente estava aí agora, da balsa sentido vila, você vai avistar essa estátua aqui que também é dele, olha que estátua bonita, aí galera, chegamos aqui, aqui está o Gilmar Pina, 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 e aí Se inscreva no canal. 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 Então, vamos ver se o Gilmar Pina faz uma entrevista com a gente para me trazer aqui para o canal para vocês, para vocês verem direitinho ele contar a história também, de tudo aqui, como que ele faz. Quanto tempo ele gastou, quanto material foi usado aqui, tudo certinho. Então, ali na placa acho que tem alguma coisa explicando, né? Mas eu acho que eu vou fazer um outro vídeo, vamos ver se ele topa fazer um outro vídeo comigo aí, explicando tudo direitinho, né? É um cara muito bacana, show de bola. Já conheci ele já faz um tempinho já. Muito bacana ele. É isso aí galera, tem mais vídeo de Ilha Bela, tem bastante vídeo aí, tá? Eu fiz tudo separado, os vídeos, para quem quiser assistir aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.